Esquerda vai! Esquerda! Um, dois, três, quatro! Esquerda! Com suas próprias regras. Venham! Justiça com as próprias mãos. Ali, na piscina, a gente afoga os estupradores. Tolerância zero. De volta para as celas. Gangues. Violência. Drogas. Você consegue qualquer droga aqui. Abusos. Eu fiz isso para dificultar. E condições subhumanas. Tudo isso, atrás das grades em... As piores prisões do mundo. Arizona, Estados Unidos. No meio de um dos maiores desertos do mundo. Onde as temperaturas, no verão, chegam a quase 50 graus. E a noite despencam para meros 15. Bem aqui, fica uma imensa unidade penal. Doze mil detentos em seis diferentes prisões. Dentre elas, a pior cadeia dos Estados Unidos. No centro do escaldante deserto Sonorã, os prisioneiros estão encarcerados em tendas. Ou para ser mais exato, na cidade das tendas. Às segundas, sempre chegam novos detentos. O turno começa para o agente Calvin Ross. Ele se prepara para a entrada. Segura aí, gente. Pode levar de volta. Segura aí. Valeu, chefe. Alguns recém-chegados já estão aguardando nas celas de admissão. 20, 21, 22. Está todo mundo pronto para isso, sim ou não? Sim, está todo mundo pronto. Hoje, 22 detentos estão se mudando para seu novo lar. A famosa cidade das tendas. Vamos lá, agente. Quando eu chamar pelo nome, vocês deem um passo à frente. Me mostrem a identidade. Se eu pronunciar o nome errado, eu tenho certeza que já fizeram bem pior que isso em outro lugar. Então... Vindos direto do tribunal. Os prisioneiros já devem estar limpos. Isso não importa para o agente Ross. Ali, ali, fica ali. Fica ali, isso. De frente. De frente. As segundas são como a hora do rush da ala de admissão. O número de novos detentos é enorme depois do fim de semana. O Arizona é conhecido por ter o sistema judiciário mais rigoroso de todos os estados americanos. Até mesmo um crime pequeno pode colocar alguém atrás das grades. Cada porta deixa os novatos mais perto da obscura prisão. Histórias sobre hostilidade e assédios na cidade das tendas rodam o país. Mas a maioria dos presos ainda não sabe o que os aguarda por trás da próxima porta. Muito bem. Atenção. Vamos lá. Fiquem na primeira mesa e esperem o agente dar uma tarefa. Cidade das tendas. Arame farpado e tendas no meio do deserto. As temperaturas lá dentro chegam a ir além da casa dos 60 graus. Todo mundo na grade. Todo mundo em pé na grade. Peguem suas camisas. Eles são f***. Todos eles. Direita vai. Direita. Um, dois, três, quatro. As condições parecem as de um filme ruim de Hollywood. Mas são a mais pura realidade. Eu choro quando estou indo para o trabalho. E choro quando estou voltando. Aqui os homens usam rosa. E muitos lembram porcos quando comem. Sabe comida de porco? É isso que parece. É assim que ele quer. Eu fiz isso para dificultar. Aqueles que não aceitam e ainda precisam de uma lição são jogados no buraco. Como é conhecida a solitária de 23 horas por dia da prisão. É difícil não enlouquecer. Aqui tudo vira motivo. Num momento está tudo bem. Aí você vira as costas, pisca os olhos, está todo mundo brigando. Para mim, não tem prisão pior do que essa aqui. Atrás das grades. Naquela que deve ser a pior prisão dos Estados Unidos. Os presos da cidade das tendas no deserto do Arizona primeiro aprendem as regras de vestimenta. E aí? Primeiro dia aqui, né? É. Tudo começa calmo com uma troca de camisa. Aqueles que foram mandados para a cidade das tendas foram oficialmente condenados. E precisam de uma camisa oficial. Todo mundo aqui foi sentenciado. Então, ele não pode usar essa camiseta porque ela diz o contrário. E na verdade, ele foi condenado. O preso do xerife. De agora em diante, os novos detentos estão nas mãos do mais famoso xerife dos Estados Unidos. Joe Arpaio. O fundador da cidade das tendas. Que também trouxe um código de vestimenta muito especial para seus presos. Porque agora é tudo rosa na cidade das tendas. Não só para as mulheres, mas para os homens também. Aqui. Toalhas rosa. E cueca rosa. Para todos os presos, o rosa é obrigatório. Inclusive as meias. Quem é homem, usa rosa, não é? A cidade das tendas foi idealizada por um xerife que mantém seu próprio tanque de guerra do lado de fora. Joe Arpaio. É conhecido por ser o mais linha dura entre todos os diretores de presídio dos Estados Unidos. Eles roubam para vender. Então eu decidi pelo rosa. Porque ninguém usa cueca rosa. Então quando eles saem, nós vemos o rosa. Esse é o motivo oficial. O outro motivo é que eles odeiam. Por que eu daria a eles uma cor que eles gostam? Muitos ativistas dos direitos humanos consideram Arpaio um sádico. Ele pode viver com isso. Assim como os novos detentos. É o que tem que ser. Não posso mudar nada. Então, isso é até eu sair. A cueca rosa é só o começo. É o que descobrem os novos detentos quando são destinados a seus novos lares. Que consistem em tendas assando no calor do deserto. A invenção do xerife Arpaio foi introduzida em 1993. E desde então, já recebeu mais de 500 mil presos nesse sistema. E aí, Potter? A cidade das tendas por trás do arame farpado e da enorme cerca tem capacidade para 2 mil detentos. Arpaio idealizou uma estrutura econômica e encontrou sobras de antigas tendas do exército usadas na guerra da Coreia. Cada tenda abriga 22 detentos. Por baixo da lona pegajosa, ficam as terríveis beliches, camas enferrujadas, aonde os presos têm que dormir à noite. O xerife Arpaio não tem pena dos infratores da lei. Eu fiz isso para dificultar. E quando alguém reclama, eu digo uma coisa sempre. E eles não ousam reclamar mais. Os homens e mulheres que lutam pelo nosso país dormem em tendas. E por que será que os nossos presos, que violaram a lei, não podem dormir em tendas? Ao invés de gastar 80 milhões de dólares em um novo prédio, Joe Arpaio investiu 150 mil pratas em tendas velhas, camas enferrujadas, arame farpado e cercas. Agora, o presídio está do jeito que o xerife queria. Uma prisão que os presos vão odiar tanto que nunca vão querer voltar. Mas não são só as regras do xerife que fazem o presídio ser tão difícil. É também um ambiente hostil, no calor escaldante do deserto sonorã, que faz dele um verdadeiro inferno para todos os detentos. No verão, a temperatura pode chegar a 60 graus dentro das tendas. Agora, a temperatura dentro da tenda, bem aqui nessa cama na sombra, de 46 graus. No teto, 60 graus. A base dessa cama... Pode abrir mais um pouco? 56, 57 graus. É bem quente. Se ligar esse ventilador, parece um forno industrial aqui. Para saber como é, é só pegar o secador de cabelo, colocar no rosto e sentar por uns dois minutos. E vai entender a situação. Eu é que não vou arruinar a minha reputação e ser o xerife mais legal da América ou do mundo. Se eles não gostam, que sejam bons, quando saírem, sejam bons cidadãos. Desmaiar pelo calor é comum na cidade das tendas, principalmente na tenda das mulheres, que são conhecidas como gangue das correntes. Kate, de 22 anos, está se preparando para trabalhar no sol escaldante e com as correntes. Tá bom. Correntes, vai! É muito, muito quente. É sério, é muito, muito mesmo. É muito calor. Às vezes, quando chegam garotas novas, elas até passam mal, porque não se acostumam a ficar nesse calor. Gangue de correntes significa trabalho forçado. Um método arcaico dos tempos de escravidão e bastante usado com os presos até os anos 50. Hoje em dia, esse tipo de trabalho só existe aqui no Arizona e, é claro, na prisão de Joe Arpeio. Kate e Jennifer, sua parceira de trabalho, preparam as correntes. Pegou aí? Ok, agora podem voltar. Quatro detentas por corrente. Depois que as correntes estão presas, a guarda relembra as regras. Eu pergunto e vocês respondem. Regra número um. Vou ser o preso modelo. Mais uma vez, eu quero ouvir. Eu vou ser o preso modelo. Quando? Sempre serei. Regra número dois. Quem não obedecer cegamente as dez regras do presídio, vai ter problemas. Eu vou manter todos os meus pertences guardados dentro das caixas fornecidas. A armar, marcando e marcha. Ignorar as regras significa ser cortada da gangue das correntes. E, para quem vive nesta prisão, essa é a única forma de não ir para arma solitária. Vai, vai, direita, vai, esquerda, vai, dois, três, quatro. Vai, vai, esquerda, vai, direita, dois. Em todo lugar, em todo lugar, vão nos perguntar, vão nos perguntar, quem nós somos, quem nós somos. Ou então nós respondemos, então nós respondemos, gangue das correntes, gangue das correntes, uma gangue de mulheres. Uma gangue de mulheres. O treino militar é um caminho para o objetivo, criando uma estrutura sem pena. Como nas forças armadas, cada passo é ditado e sob o olhar rigoroso da guarda, ninguém ousa quebrar as regras. É uma vez, 15 mulheres. De ônibus, elas saem do presídio. Logo atrás, sempre vem o banheiro químico, que também tem seu papel nesse sistema que muitos consideram violento. Para sua humilhação, a gangue das correntes sempre trabalha em rodovias movimentadas, para que sejam submetidas aos olhares curiosos dos vizinhos, colegas de trabalho e amigos. Antes de saírem, uma última instrução. Tudo isso pode ser considerado arma, então não peguem nada, porque vocês não vão gostar da minha reação. Se virem algum desses, passem bem longe. Antes de começarem, as presas podem usar o banheiro químico do presídio. Uma única vez. Ainda assim, de corrente. Mas como elas são longas, o resto da gangue não precisa entrar junto. Elas podem esperar do lado de fora. Quantas saíram? E aí, você sabe? Quantas saíram? Jennifer é uma imigrante alemã condenada por tráfico de drogas, que está lutando muito com as regras rígidas de Joe Arpaio, principalmente com relação ao calor. Na noite anterior, nos dizem para beber pelo menos três garrafas de água, porque eles não querem que a gente passe mal. Mas, por outro lado, a gente só pode usar o banheiro uma vez, antes de começar a trabalhar. Se precisar ir ao banheiro de novo, tem que se segurar. Hoje, o trabalho para aquela que o xerife Arpaio se orgulha de ser, a única gangue de mulheres do mundo, é cortar os arbustos para que nenhuma cobra venenosa se instale no acostamento. Tudo isso acorrentadas. Tudo isso a mais de 40 graus. E tudo isso em público. Eu choro quando estou indo para o trabalho, e choro quando estou voltando. Porque, quando eu chego assim, no bairro em que eu morei, vivi, andei, onde eu cresci e tudo mais, e eu percebo que estou aqui como detenta, e eu nunca pensei que isso podia acontecer. E isso meio que me deprime, porque como foi que eu deixei minha vida chegar a isso, chegar a esse ponto? Kate foi condenada por múltiplos problemas com drogas, vício, porte, crimes por tráfico, um caso comum nas tendas. Nenhum criminoso perigoso vem para cá, embora seja assim que os detentos sejam tratados, chegando sempre aos seus limites físicos. Coloca isso. Quer um pouco de água na nuca? Não. Ok. Jennifer, junto com a gangue, acha ainda pior que o xerife e seus guardas se orgulhem desses métodos. Eu nunca passei por nada parecido antes. É por isso que eles acham tão especial, porque é a única gangue de correntes só de mulheres no mundo inteiro. É por isso que eles acham que quanto pior, melhor. Bom, eu acho que beira a loucura. Está melhor agora? Eu estou bem. Está tudo bem. À tarde, o calor é insuportável. No momento, mais de 40 graus, sem nenhuma sombra. Trabalhando em um sol escaldante, nas piores condições possíveis. A água gelada é o único refresco. Há toalhas molhadas, cor de rosa, é claro. O único alívio no calor do deserto. Isso aqui é vida, hein? O xerife Joe Arpeio, é claro, tem sua própria visão. Esse calor infernal afeta todo mundo. Hoje em dia, é terrível. Então, por que dizer que as tendas são quentes demais? Muita gente não tem sequer ar-condicionado. Ninguém tem ar-condicionado na cidade das tendas, além da guarita de entrada, em que Arpeio aprovou um sistema de refrigeração com spray de água por causa do calor. Andando. Vai logo. Em dias assim, a maioria dos presos deita tranquila em suas camas. E até essa suposta calma é logo interrompida, já que desordem constante faz parte do conceito Joe Arpeio. Uma tarefa para equipe de combate especial. Uma divisão do presídio, ou ECE, para simplificar. Tá legal. E então a gente tem que estar meio preparado? Parte do equipamento de primeira linha é o Taser, uma arma de eletrochoque que, numa emergência, tira os presos de combate em segundos. Nós usamos muito para assustar. Para os detentos saberem, oi, estamos aqui e temos um presente que pode fazer você se comportar rapidinho. E eles dizem, desculpa, desculpa, isso não vai se repetir. Então, quando usamos, é eficaz. É importante para Arpeio que seu time saiba como usar o Taser. É por isso que o centro de treinamento do xerife oferece até treino de Taser. A arma de eletrochoque consiste em duas unidades de energia. Isso permite que sejam disparados imediatamente dois raios seguidos. Quando disparados, duas agulhas de metal perfuram a pele e transmitem uma corrente elétrica. Para garantir que as agulhas permaneçam no corpo, elas são equipadas com farpas. As forças armadas consideram o Taser o menos letal. E quando acontece, você pode ver, ouvir e pensar. Só não pode fazer nada a respeito. Então, se você é atingido pelo Taser, você vai cair. Não é o Taser que vai te matar, é o dano secundário de ter sido atingido. Bater a cabeça no vaso, ou na mesa, ou mesmo no chão, ou na parede. Isso é o que pode causar sérios danos ao corpo, ou possivelmente matar. Mas o Taser não é obrigatório para os guardas. Cada oficial pode decidir por si se quer ou não portar um. Reunião de instruções da ECE. Tá legal, hoje vamos até a cidade das tendas. Vão lá monitorarem os detentos. Vejam se acham alguma coisa estranha, alguma aglomeração, ou alguém escondendo alguma coisa rapidamente. Sabem que a reação é engraçada quando estamos lá. Então, deem uma vasculhada e vejam se encontrou alguma coisa. Acordem, senhores! Todo mundo na grade! Todo mundo em pé na grade! Peguem suas camisas, seus calçados, vamos! O esquadrão usa o elemento surpresa para que os presos não tenham chance de esconder nada. Vamos lá! Coloquem as mãos para trás, senhores. Mãos para trás, senhor! Não na cabeça, nas costas. Obrigada. Os detentos têm que fazer fila na grade. O tom de voz é áspero. Qualquer oposição é intolerável. Um pouco mais longe, um pouco mais. Tá legal. Acelera, pra direita. Pra direita, senhor. Pô, vira o pé pra mim. Todos são revistados com cuidado. Os guardas sabem, por experiência própria, que os presos podem esconder coisas em qualquer lugar. Eu achei um com uma pipa, ou pelo menos parecia. Com informações sobre um assassinato da máfia do México, que é uma das maiores gangues da área. Eles realmente estavam planejando matar alguém. A equipe de combate mexe em tudo meticulosamente e sem nenhum respeito pela privacidade. Qualquer achado implica em penalidades drásticas. São momentos tensos para os presos. Se eles são pegos com qualquer coisa, o buraco os aguarda. O buraco, nome dado para as solitárias, fica localizado na vizinha prisão das torres. Quem é confinado aqui tem bastante tempo para pensar. Trancado, 23 horas por dia. Celas abertas apenas uma hora por dia. Sem privilégios. Eu ouvi! É o seguinte, eu vou explicar como a coisa aqui funciona, tá? São três pessoas por cela, então... E só tem um lugar na mesa. Pois é. É engraçado, porque você tem uma cela para três, mas só um lugar para sentar. A coisa aqui é braba. Zero privacidade. Até o banheiro fica no meio da cela. No banheiro, você tem que falar com seus parceiros. Tem que avisar, tipo, aí ó, eu vou usar o vaso, então... E na maioria das vezes, eles cobrem a cabeça e o rosto para que não sintam cheiro ou não vejam nada. E nós temos uma regra também, que é quando estamos comendo, ninguém pode usar o banheiro. Se tudo estiver bem, o que é raro por aqui, os detentos podem passar sua hora livre no jardim da prisão. Ar puro, numa jaula. A única vista é um pedaço do céu com arame farpado. Embora a segurança na cidade das tendas seja feita apenas com cercas e muito arame farpado, o índice de fugas é quase zero. As áreas masculina e feminina são estritamente separadas e blocadas. Qualquer contato entre os sexos é estritamente proibido. As câmeras de vigilância alcançam até o menor dos cantos. Nas áreas de segurança, os guardas podem acompanhar tudo de forma precisa em monitores de alta resolução. Nenhum movimento escapa de seus olhos. Na área comum, um guarda observa da bolha uma espécie de jaula e existem medidas adicionais de segurança. As portas dentro da prisão têm trancas normais, mas os portões para o mundo de fora só podem ser abertos e fechados por controle remoto. A ECE está alerta para armas, objetos perigosos e drogas que não foram vistos. Cada pertence dos presos, mesmo os menores, são inspecionados com cuidado. Cada possível esconderijo é vasculhado. Olha, eles são bem criativos. Eu tenho que procurar por buracos no colchão. Eles podem esconder coisas aqui, sabe? Tem muita espuma. São infinitos os lugares em que eles podem esconder coisas. Além do interior dos colchões, os esconderijos comuns são o teto da tenda e os lustres. Mas dessa vez, a líder do time Gardner encontra algo na beliche de baixo. Mesmo coisa simples como esses lápis. Esses são os lápis pequenos que são autorizados. Se quiséssemos que eles tivessem lápis maiores, nós daríamos a eles. Mas, pelo menos, eles aumentaram por conta própria. Então, é um papel enrolado com alguns elásticos e coisas assim. E não parece muita coisa, mas pode ser muito perigoso se você quiser ferir alguém com isso. Então, esse tipo de coisa também é confiscado. O lápis grande ainda não constitui uma arma. Sorte do dono, que vai se livrar do buraco. Muitos presos também escondem cigarros, já que fumar é proibido em toda a cidade das tendas. O próximo achado está embaixo de uma beliche. E, ao contrário do lápis, esse vai ter consequências para o dono. Estão guardando remédios, mas eles não pertencem à pessoa que dorme nessa cama. Um deles é aspirina, o outro é ibuprofeno. Alguém simplesmente deixou para um amigo depois que saiu. Essa violação vai ter consequências. Você é o Nicholson? Isso. Vem cá, dá uma chegada aqui e senta do outro lado da mesa. Esses remédios são seus? Não. Onde conseguiu isso? Foi um cara que... É que eu me machuquei trabalhando, foi isso. Ok. Ele disse, cara, eu tenho ibuprofeno. Eu disse, ótimo. E ele pediu, depois guarda pra mim. Então, primeiro eu estava guardando pra ele no meu armário. Só que ele se enrolou e aí... Se não foram prescritos pra você, não pode tomar. A punição no buraco foi piedosamente descartada. Provavelmente é só uma restrição. Tipo uma restrição de visita por causa do remédio. O preso teve sorte. Não vai pro buraco. Já a ECE, por outro lado, tem que entrar, já que a tropa de busca continua abatida. Enquanto isso, os presos podem voltar para suas tendas. Depois que a ECE sai, o primeiro passo é arrumar, limpar todo o caos que a equipe de busca deixou pra trás. E se pudermos acreditar nos presos, a batida de hoje foi bem tranquila, porque tinha uma equipe de filmagem presente. Eles são falsos. Eles fizeram uma cena. Geralmente eles são f... Todos eles. Um bando de... Todos. Sofrimento, calor, regras rígidas e abuso. De acordo com o xerife, tudo isso deve dar aos presos motivos para repensar. O prisioneiro Fred não liga. É um visitante frequente. Com 15, 16 anos eu comecei nas drogas. E depois foi ladeira abaixo. Eu fui acusado de dano criminal. Recebi um mandado de prisão sem ir ao tribunal. E foi aí que começou. Eu comecei a entrar e sair. Desde então eu fico indo e vindo daqui a cada cinco meses. Eu vou e volto o tempo todo. Fred faz parte de uma gangue de rua. E só esse ano passou por nove prisões diferentes, incluindo a cidade das tendas. Para o jovem de 21 anos, é um beco sem saída. Até os métodos pesados do xerife aparentemente falharam. Honestamente eu sou viciado. Isso quer dizer que eu vou voltar para as drogas. Eu já vim para cá um montão de vezes, dez vezes. Eu simplesmente não sou inteligente, tá ligado? E eu vou voltar para isso, sempre. Mesmo quando eu estou aqui, eu nunca vou. Eu posso dizer que eu não vou voltar para as drogas, mas assim que eu saio, eu vou direto para elas. Muitos outros são visitantes regulares. E o próximo transtorno vem chegando. Recolher, recolher. Todos os detentos voltem para a sala vinda exatamente. Toque de recolher. A cada duas horas, esse aviso toca. Os presos devem todos estar em suas tendas para a contagem. Se alguém estiver faltando, é considerado um fugitivo e a busca começa. Todo o resto deve permanecer nas camas até que a situação seja resolvida. Prisão das torres. Enquanto isso, a ICE chegou ao espaço onde ficam as celas do buraco. A divisão especial começa a trabalhar. Boa tarde. Vamos lá, em pé na parede. Pode descer, junto aqui. Pode ir, fica perto dele. Todo mundo aqui embaixo. O outro pé. A equipe é especialmente cuidadosa no buraco. Um agente cobre os colegas com uma arma que dispara projéteis de pimenta que causam muita dor e derrubam a vítima por causa do impacto. Enquanto isso, o resto da equipe começa a busca. O problema é que existem várias rachaduras e cantos e os presos têm muito tempo para pensar nos esconderijos mais estranhos. Acontece muito de ali eles tirarem a lâmina dos barbeadores e geralmente colocarem atrás da bandeira na parede, porque é um adesivo. Então eles descascam e colam a lâmina ali, bem protegida na parede. Os agentes especiais vasculham minuciosamente, mas o resultado de hoje é fraco. Eles só acharam, mais uma vez, um lápis ilegal. É perigoso? Pode colocar aqui. Se estivesse com a ponta muito afiada ou tivesse uma lâmina nele, seria considerado uma arma e tomaríamos as medidas normais de segurança. Mas é só pra comodidade e conforto deles. Então, só é confiscado no momento e ele pode voltar a usar os lápis pequenos ou subir, fazer um novo e eu pegar na busca de amanhã. Um alívio para os presos do buraco. A ECE vai embora. E dessa vez, sem nenhum sucesso aparente. Para mostrar que isso não é nem de longe o normal, as buscas anteriores encontraram facas feitas à mão, isqueiros e drogas. Como os cigarros são estritamente proibidos na cidade das tendas, também são considerados contra a banda. É de tarde. O grupo do dia volta do trabalho. Centenas de presos esperam algemados por sua autorização de entrada. Depois da contagem, vem o próximo transtorno. Oficialmente, todos os presos têm que se barbear duas vezes ao dia e às vezes mais. Aqueles que não respeitam a regra são jogados no buraco. O mesmo acontece a qualquer um que não devolva o barbeador com a lâmina para descarte. Os guardas sabem exatamente como essas lâminas podem ser perigosas. Eles batem com ele no chão assim e aí quebra e eles conseguem tirar a lâmina. Se qualquer um deles não devolver o barbeador, os guardas de arpeio punem todos os detentos. Você ganha uma lâmina quando entra, então é melhor ter uma quando sair, ok? Se não, vamos te vasculhar, trencar no buraco. Ninguém se mexe. Telefones desligados, televisão desligada, nada de privilégios até encontrarmos essa lâmina. E é ótimo. Fim de expediente para a gangue das correntes. Depois de horas num calor escaldante, as mulheres voltam para a pior prisão dos Estados Unidos. 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai! 1, 2, 3, 4. E acaba o luxo. Mesmo depois de meses na cidade das tendas, Jennifer ainda fica chocada com os abusos. Tinha uma presa que estava grávida e ela deu a luz perto do período de ser solta. Ela foi levada para o hospital, para um hospital comum, mas o que eu não sabia, e ela me disse depois, foi que dois guardas escoltaram ela, dois homens. Eu achei que, pelo menos, eles mandariam guardas mulheres, mas eram homens. E eles ficaram com ela na sala durante o parto e acorrentaram ela na cama. Foi bem pesado. E os homens ficaram na sala de parto o tempo inteiro. Eu me sentiria muito desconfortável. Eu não conseguiria, mas ela não tinha escolha. E depois ela pôde segurar o bebê por algumas horas e os guardas, não vou dizer quais, porque senão eles vão saber, vieram e levaram a criança. Todos perderam qualquer esperança de piedade, incluindo Kate, que pelo menos acredita que, com toda a sua brutalidade, a cidade das tendas vai livrá-la para sempre de seus demônios. Por muitos anos, ela foi viciada em heroína. A minha mãe disse, que bom, disse que eu tinha que vir para cá, que eu merecia estar aqui, o que, bom, eu nem tenho como discordar. É muito difícil pensar que eu estou aqui, que eu estou perdendo o casamento da minha avó. Saber que a minha prima está no hospital cuidando do coração e eu não posso estar lá, e que eu estou perdendo o aniversário do meu afilhado. É muito difícil. Quando você está lá fora, você não liga. Quando você está lá, se drogando, cometendo seus crimes e vivendo, você não liga. Mas quando você está aqui, sobra e percebe que tudo que realmente importa, tudo que você não deu devido valor, e começa a se importar do aí muito. Então é muito difícil. Eu sinto muita falta. Cada preso tem sua própria história e partilha da dor do outro com frequência. Algumas meninas abortaram aqui. E é muito, muito traumático. É realmente traumático, porque temos todas essas mulheres. A maioria tem filhos. E sabe, algumas ainda estão grávidas aqui dentro. E você tem um caso de aborto na frente de todas nós. E todas temos que assistir. E é horrível. E então a gente tenta ficar ali, dar um apoio emocional, e tenta ajudar. Quando acontece alguma coisa assim, todo mundo se une. A noite cai na cidade das tendas. Hora do jantar. A comida poderia ser um ponto alto do dia na miséria da cidade das tendas. Mas, como é a prisão de Joe Arpeio, não é o caso. Isso aqui a gente chama de ração. É tipo soja com... Sei lá, comida de cachorro. A comida consiste em purê de batatas, pães, legumes e uma pasta de soja, a ração, também chamada de lavagem. Nunca. Eu nunca vou comer isso. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Pode me desafiar, não vai rolar. Os homens no refeitório ao lado têm o mesmo cardápio, e assim como as mulheres, comem a mesma coisa todo dia. Na prisão de Joe Arpeio, é servida todo dia, obrigatoriamente, comida vegetariana. Se você tirar uma foto de ração molhada, e olhar para isso aqui depois de algumas colheradas, é igual comida de cachorro. Sabe aquela comida de porco? Aquela de fazenda? É isso que parece. Eu sei lá, é nojento. É bem nojento. Eu não daria isso nem para o meu cachorro. Se eles não gostam da comida, que pena. Não venham para a cadeia. O que é que eles querem? Comida chinesa numa semana, na outra italiana. O que é isso? Um hotel? Eu vou tirar a manteiga deles agora, e economizar mais 100 mil dólares. Enquanto os detentos lutam para engolir a mesma comida, horrorosa e sem gosto, propositalmente, o canal de culinária na TV, deixa claro o contraste. É legal, eles aprendem a cozinhar. Depois de um dia inteiro no calor escaldante, um dos presos se descontrola. As consequências vêm rápido. Os guardas entram em ação. Ninguém sabe por que o preso está tão irritado. Para evitar que outros presos sejam contaminados, primeiro eles devem ser retirados das tendas, e depois os guardas interrogam o encrenqueiro. Me diz, vai causar problemas? É claro que não, estou bem. Está chorando, é? Eu não estou chorando, você me pegou num momento ruim. E o que é isso saindo dos seus olhos? Você quer saber por que eu fiquei um pouco sensível? Porque por um segundo eu lembrei de alguns amigos que eu perdi na tempestade. Tá bom. Beleza? Senhor. Quer saber? Olha, eu estou aqui. Pode me dar choque. Pode me prender. Leva aí. Não estou nem aí. Opa, eu dei um peidinho aqui, senhores. Desculpem. Com todo respeito, senhor. Os homens de Arpeio levam o preso embora. O agente Ross e um parceiro o levam para um exame médico. Nas próximas horas, será decidido se ele será mandado para o buraco ou transferido para a ala psiquiátrica. Cenas comuns para os guardas da cidade das tendas. A pior prisão dos Estados Unidos. Eu tenho empatia. Eu compreendo as coisas. Eu não tenho compaixão. Empatia eu tenho. Agentes da estação de vitória. Minha posição requer um certo cuidado, proteção, controle, assim. Não precisamos tratar as pessoas com crueldade para fazerem alguma coisa que a gente quer que elas façam. Por exemplo, se elas ficam doentes, é claro que nós queremos que elas melhorem. Mas não queremos que virem um problema ainda maior. Se você sabe que elas estão doentes, você tem que fazer alguma coisa a respeito. Você vai ficar aí só por uns minutos, tá? Vai lá. Vai lá. Tá bom, beleza. Isso quer dizer cinco anos de prisão? É sério? Não se preocupa com isso não. Vai lá. Eu vou esperar o Trejo aparecer e nós seguimos daqui. Cidade das tendas. Em Phoenix, Arizona. A pior prisão dos Estados Unidos. Controle constante. Ações disciplinares. Intimidação. Trabalhos exaustivos no calor do deserto. Eu vou voltar você também. Eu vou voltar você também. Acorrentados. Não só para os homens, mas também para as mulheres. Assistir as receitas do canal de culinária enquanto comem uma miséria. Os infratores são jogados no buraco, trancados por 23 horas por dia. No verão, o calor nas tendas é insuportável. Para o xerife Arteio, a mídia exagera demais. Eu sei que temos uma má reputação, mas não é tão ruim quanto você vê nos jornais ou na anistia internacional que odeia as tendas. Todo mundo, os civis ou os direitos humanos, todos odeiam as tendas. Mas eu ainda estou aqui. E as tendas também. E elas não vão a lugar algum. E Freddy também vai passar os próximos meses atrás do arame farpado em uma tenda. Na verdade, eu nem sei mais que horas são. Eu não faço ideia de que dia é hoje. Eu só vou seguindo até que eu seja solto. É meio difícil, mas eu tenho que passar por isso. Eu estou cansado de ficar aqui, cara. Jennifer quer mudar completamente sua vida e sair da cidade das tendas e do Arizona depois de cumprir sua pena. Eu tenho pais adotivos na Alemanha. Eles já têm 80 anos. E eu quero vê-los de novo. E se continuar assim, eu nunca vou conseguir isso. Kate também tem planos para quando deixar as tendas. Primeiro, eu tenho que voltar para a faculdade e descobrir o que aconteceu com a minha matrícula para ver se eu ainda consigo voltar a assistir às aulas. Eu não... Eu não vou voltar para cá. Eu não gosto nunca de dizer nunca. Mas eu digo que eu não volto para cá. Não volto. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu já tive a minha cota desse lugar. Acho que já é o bastante. Já deu. Ninguém pode dizer com certeza quem vai voltar e quem não vai. Mas uma coisa é certa. Joe Arpeio sempre terá espaço na terrível cidade das tendas. Versão Brasileira Vox Mundi